Esse é o grande encontro aí, e eu tô todo se querendo aqui no meio, olha que delícia. Olha a menina, olha como eu tô feliz, eu tô me sentindo um cara aí, como assim? Amigo, hoje a minha inspiração se levou em você, em forma de santo mandou me dizer. Fica aí. Toma comigo, qual nesse momento, que os carteles lá, voltando a marcha à amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir, em relação à intimidade que você é o meu filho. Amigo, amiga, vem. Amigo, amigo. Amigo, hoje a minha inspiração se levou em você, em forma de santo mandou me dizer. Qual esse momento, qual nesse momento, que os carteles lá, voltando a nossa amizade, na mesma na verdade sem medo de agir, em nossa intimidade que você vai me ouvir. A amizade, tem medo de agir, em relação a outra amizade, Quero chorar, quero chorar no seu choro, quero doer o teu barriso, valeu por desistir, amigo. Quero chorar, quero chorar, quero chorar no seu choro, quero doer o teu barriso, valeu por desistir, amigo. Vem ver, vem ver. Foi muito cedo na vida que eu procurei. Encontraram os rumbos. Não fique melhor, você fique certo e jamais, vai ter, vai ter a luta força, tornando maior. A amizade, depende da força do tempo e eu destruí. Somos verdade, depende de samba que a povo pode dormir e dormir. Quero chorar, quero chorar no seu choro, quero doer o teu barriso, valeu por desistir, amigo. Quero chorar, quero chorar no seu choro, quero doer o teu barriso, valeu por desistir, amigo. Vai, 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 valeu por eu desistir, amigo. Valeu por você resistir, amigo